E aí, ó, então, te diverte, quero na mão esquerda, quero na mão esquerda, pra mais ficar assim, bagulho é muito louco, subi pra Silveira por aqui, por aqui cansa o braço, é? cansa o braço, mas a gente sabe rápido, gastar um pouco de pneu, mas nem tem mais pra gastar, errou, por isso mesmo, vou ter que trocar a semana que vem, eu já subi no salo! E aí 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 E descendo aqui já acorda Olha que chão todo cheio de burro e pedra Mas é coisa de louco Meu Deus, eu tô atolando Bota essa bicha subir Vai chegar aqui sem pneu Maurício, sai daí Tu tá fazendo um buraco Mas é muita loucura Tá achando o maior graça Não vai subir Tu não derruba que vai estragar o vinho Ai, pelo amor de Deus Sobe logo Ai, Maurício, não vai cair Meu Deus E eu sou a boca Meu Deus Bota atoleiro E vai ter mais atoleiro? Uma vez eu fui descer aqui Meu Deus, eu caí um tombo Ai, bati minha perna Quase me matei lá embaixo uma vez Pra parar ou vou não seguir filmando? Com a medonha ainda Cansou de filmar? Não, bati minha perna Que louco Ai, meu Deus Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto